Fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fabio e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma grande oferta de veículo rodoviário à venda, já pega aquele cafezinho e vem conferir comigo Sexta-feira, mais essa grande oportunidade, hoje é dia 3 de junho de 2022 Chega junto e vamos conferir este Marco Polo Paradiso 1200 da linha G7, o veículo ano e modelo 2010 Sobre chassi, é o Scania K380 de 380 cavalas, motorização traseira, veículo trocado de muito conforto Parte de funilaria e pintura, veículo muito original Parte dianteira, sinal para fazer também, faróis bem bacana, bem novos, parte de para-choque, tudo bem alinhado Por essa pintura verde, eu até chuto ele ser um ex-trans-brasiliano, aparentemente Mas não tem como puxar a placa para falar para vocês ao certo Detalhe da parte traseira, olha só, carro com o vigia traseiro, janelas coladas, ar-condicionado Veículo completo com banheiro a bordo, bem original de fábrica Detalhe da parte do painel com volante original Scania, bem gasto por sinal Está aí um veículo aí que já foi bem usado também com seus 12 anos de uso Com certeza sempre vai ter alguma coisinha a fazer, a melhorar né Na parte do salão de passageiros, um veículo bem completo também Como vocês podem ver na parte de tapeçaria Veículo muito novo com bancada original da linha G7 Veículo também todo na cortina, ar-condicionado de teto, porta pacote Toda a parte elétrica da parte interna do veículo funcionando Outra foto pegando ali a parte traseira das poltronas que conta com os encostos de perna Veículo também todo na cortina, vale a pena conferir 46 lugares é a lotação deste veículo Veículo revisado, congeladeira, tudo bem bacana para a sua empresa Então vamos conferir agora o preço, se você gosta de G7 e se interessou neste veículo O preço dele é de 295 mil reais Você fala assim, ah Daniel, me interessei no veículo, como é que eu faço para entrar em contato? É só você clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo E falar diretamente com o anunciante deste veículo, beleza? O veículo está lá no Ceará, em Fortaleza, na capital cearense Quem quiser entrar em contato, clica no link Também, se você curtiu, deixa aquele joinha para a gente Comente aqui abaixo, seu comentário é muito importante para a gente Sempre bater um papo aqui nos comentários E fala para mim o que você achou deste modelo Eu particularmente gostei bastante O preço eu achei um pouco puxado Por ser um veículo ano 2010 Mas está aí uma opção para você Que está em busca de um G7 Scania K380 Veículo aí com um motorzão possante Veículo muito íntegro Parte externa e também interna Vale a pena conferir, levar o mecânico Para fazer aquela análise E então fechar negócio, beleza? Um forte abraço Fiquem todos com Deus Uma excelente sexta-feira Deus abençoe E até a próxima oportunidade 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 Obrigado.